...projeto que é o ensinamento de Dujun Rinpoche, Guiatra Rinpoche, Iluminação da Sabedoria Primordial. Esse ensinamento, ele é essencialmente o ensinamento de Guru Rinpoche sobre o bardo da meditação. Esse ensinamento sobre o bardo da meditação é um ensinamento, é um sexto da parte de Guru Rinpoche sobre os seis bardos. Que, por sua vez, pertence a um contexto amplo de como que nós podemos aproveitar qualquer tipo de experiência, de qualquer um dos bardos, como forma de lucidez. Que essencialmente, eu adoro embolar a coisa, essencialmente isso está ligado à Vajra Sátua, ou seja, qualquer coisa na nossa frente vale como ensinamento. Então, qualquer coisa é o quê? Qualquer um dos seis bardos. Qualquer um dos seis bardos vale como ambiente para avançar. Agora, no meio disso, é necessário dar ensinamento sobre um por um dos seis bardos. Aí, Guru Rinpoche dá um ensinamento sobre os seis bardos. Um desses seis... Os seis bardos são, um dos é o bardo da meditação, que é o que nós estamos olhando, bardo da vida, que a gente olha bastante também, bardo do sonho, que a gente olha um pouco, assim. A gente não faz nenhuma prática específica. Bardo do morrer, que a gente inevitavelmente vai fazer práticas. Bardo do pós-morte e bardo do renascer. Bardo do renascer, nós fazemos um pouco de prática, mesmo que a gente não entenda bem. Mas eu não vou me alongar nisso. Eu estou aqui só explicando os seis bardos. Aí, no meio desses seis bardos, nós temos um bardo, que é o bardo da meditação. O bardo da meditação, assim, como é que a gente fica com essa cara e vai indo? Até o ponto final. É isso. Como é que vai mudando dentro? E tem um texto de Trungpa Rinpoche que trata disso também. Ele vai falar sobre transcendendo a loucura. Muito interessante. Aliás, é um pouco perturbador. A Trungpa Rinpoche, ele sempre trabalha desmontando as nossas ilusões no meio do caminho. Ele vai nos derrubando o tempo todo. Isso é interessante. Interessante, assim, de ser derrubado pelo controle de qualidade, né? Mas ele trata disso. O bardo da meditação. Então, como que a meditação nos engana? Eu acho bom isso. Por outro lado, eu sempre prefiro a gente olhar como que, apesar do engano, a gente consegue avançar, né? A gente vai se enganando, mas vai avançando. Isso me parece melhor do que colocar um controle de qualidade que, de repente, nos derruba, porque a gente vê que não está fazendo aquilo perfeito, né? Aí nos derruba, nos paralisa, eventualmente. Então, dentro desse tema do bardo da meditação, nós temos vários itens. Aqui no SEB, nós trabalhamos isso em 21 itens. Esses 21 itens são subdivididos. Essencialmente, a descrição desse texto de Duryum Rinpoche, Iluminação da Sabedoria Primordial, do comentário de Giatra Rinpoche, é isso. Essa é a nossa base, né? Aí, uma das partes desse processo, que está descrito dentro do próprio texto de Giatra Rinpoche e Duryum Rinpoche, é a parte da sabedoria que vem da compreensão da realidade diante de nós, né? Então, é a prajna paramita. Preciso olhar e romper a fixação à realidade como se fosse sólida. Aí, eu expliquei hoje de manhã a importância disso, né? Então, esse pedaço é um subpedaço dentro da iluminação da sabedoria primordial, que é o caminho da meditação, o bardo da meditação até atingir a liberação. Eu posso atingir a liberação pela morte, pelo sonho, pela vida, pela meditação, pelo pós-morte, pelo renascer. Aqui, nós estamos estudando como fazer isso pela meditação. É isso. Uma parte é o prajna paramita. Então, essas várias partes dos 21 itens, uma dessas partes é as cinco sabedorias, que é o tema do nosso retiro. Nosso retiro é o prajna paramita e as cinco sabedorias. Assim, o prajna paramita, eu não entrei todo. Por quê? Porque eu já dei várias vezes esse ensinamento do prajna paramita, na forma linha, linha, etc. Então, eu fiz uma breve abordagem do prajna paramita naquilo que é a essência mesmo, que é a noção de co-emergência. Aí, eu falei um pouco de exemplos sobre a co-emergência. Depois disso, eu introduzi a noção da natureza vajra. Nós estamos olhando a natureza vajra. Depois disso, eu introduzi uma prática, que é como aprofundar esse item. Como aprofundar a compreensão desse item, a experiência desse item. Que é as oferendas de Samanta Badra. Essencialmente, isso foi apresentado no modo dos oito pontos. A mente está sendo esses oito pontos, no qual a gente primeiro toma um exemplo prático à frente. Aí nós vemos a co-emergência da mente com a forma. Aí nós observamos a co-emergência da mente, forma, energia, paisagem, identidade. Seja bolha, operando. Então, quando a gente percebe a co-emergência, nós podemos contemplar aqueles vários itens, mas não estamos presos. Então, a gente contempla por que a realidade de fora parece completamente sólida e por que, ao mesmo tempo, ela não é sólida. E como que a gente pode manter essa experiência de solidez e atravessar por dentro dela sem esse obstáculo da solidez dela. Sem que a solidez aparente seja um obstáculo. Aí nós contemplamos o aspecto vazio, o aspecto luminoso, o aspecto vazio luminoso, contemplamos a energia. Aí tem os cinco lungs, que eu não descrevi aqui, né? Mas, estão os cinco lungs. Aí contemplamos a magia e a causalidade operando dentro disso, né? Ou seja, aqui é um templo. Tem uma causalidade aqui dentro. Tem projetos. Isso aqui é difícil de montar um altar desses. Difícil de pegar essas imagens e grudar no teto. Se vocês tiverem uma ideia, por favor. Nós estamos precisando, assim. As pinturas estão avançando e a gente não sabe como botar no teto. Pequeno problema, assim, né? A pintora disse que a parte dela é pintar. E os arquitetos é que botam isso no teto. É um outro assunto. Eu não sei se aceito o argumento, mas nós estamos indo aqui. Estamos pintando, né? Então, isso é uma coisa causal. Ou seja, pinturas do templo, no templo, para o teto do templo. Entenderam? É assim. Uma causalidade. Então, aqui dentro tem uma causalidade. Ainda que o templo seja irreal, seja vajra. As pinturas vão vajra, a moldura vajra, o teto vajra, tudo vajra. Mas tem uma causalidade, espantosamente, dentro disso. Não só isso. Tem uma economia vajra. É necessário fazer pagamentos vajra, de custos vajra. E aqui segue assim. É tudo assim. E o dinheiro é vajra. Se eu fosse em dólar, seria vajra vajra, que não vale mais nada. Agora, eles emitiram 600 bilhões em papel. A gente pega o dólar. Aquilo é só o papel, com certeza. Mas aí, por ser vajra, vale. É incrível. É assim. Então, eu não quero aqui sair fora do eixo. Eu estou falando do dólar, que é vajra. Mas aquilo está dentro do templo que é vajra. E o templo que é vajra é um exemplo do aspecto vajra, que é o exemplo do prajnaparamita. E aí, quando eu reconheço que as coisas são vajras, eu dou um risinho. Esse risinho é a oferenda de Samanta Badra. Viu uma coisa. Outra. Viu outra. Por quê? Porque aquilo que parece duro na nossa frente, não é duro sem deixar de ser. É nossa liberdade em relação àquilo. Então, essa é a nossa prática. Nós estamos fazendo isso. Aí, oferenda de Samanta Badra. Prajnaparamita está resolvido. Então, essa parte é crucial para que a gente possa introduzir a parte seguinte, que é a presença. Que está dentro dos 21 itens, que é esse trajeto da meditação como caminho até o fim. Do qual os cinco jane budas são uma parte. Então, para eu chegar nos cinco jane budas, eu preciso minimamente trabalhar com relação à liberdade frente à realidade. Porque se eu imaginar que a realidade é sólida, aí eu não consigo trabalhar os cinco jane budas. Por quê? Porque aí quando eu coloco cinco jane budas, aquilo parece uma artificialidade. Uma artificialidade. Aqui nós estamos fazendo uma outra coisa. Nós estamos primeiro vendo que a realidade é gelatinosa, para depois ver que a gente pode mudar as coisas. Através dessa compreensão da co-emergência. Então, é isso. Aí estou aproveitando o prajnaparamita nesse sentido. Agora eu entrei no aspecto da presença. O aspecto da presença é crucial. Por quê? Porque para eu fazer o surgimento de mandalas ou de realidades, eu tenho que estar num lugar livre. Então, eu tenho que trabalhar minimamente sobre essa sensação de que eu tenho uma liberdade no lugar, a partir do qual eu parto para criar as coisas. Então, os cinco jane budas é uma criação. Eu vou criar mandalas. Para eu ter a sensação de que essas mandalas são a realidade, aquilo é denso, eu preciso primeiro desconstruir a aparência de realidade externa, através do prajnaparamita. Preciso gerar uma estabilidade mínima na noção de liberdade operativa, liberdade luminosa, a partir do qual eu saio para construir as coisas. É isso que nós estamos fazendo. Então, a parte do prajnaparamita, ela está resolvida. Eu acho que, bom, todos os tutores têm isso, né? Todos os facilitadores que quiserem, também têm acesso à listagem dos 21 itens. Esses 21 itens, com ensinamento e descrição, etc., eles estão em constante mutação. Em constante mutação. Porque quando eu vou olhando, de acordo com as perguntas das pessoas, eu dou uma arrumadinha para deixar aquilo um pouco mais claro, um pouco mais didático. É assim que tem acontecido, né? Mas todos estão, assim, todos que estão aqui podem receber esse texto. É só pedir, nós temos o texto na versão atual. Então, nós olhamos, agora de manhã, nós olhamos das quatro formas de presença, nós olhamos duas. Essas formas de presença, elas são assim. Não é que seja, que a presença varie de acordo com cada um desses aspectos. A presença é sempre a mesma. Mas é a forma de penetrar nisso. A forma de chegar. Então, a primeira delas foi descrita pela experiência na qual nós, em silêncio, vamos direto para o espaço livre. Através de shanata pura. É que hoje, ainda dei o exemplo do sino, né? Vamos ver. Que é um exemplo interessante, eu acho. Tem outros exemplos desse tipo, que são meios hábeis de introduzir aquela experiência. Então, nós olhamos a partir do silêncio mesmo, me coloco em silêncio, tento limpar esse silêncio. Aí, esse silêncio, ele é reconhecido como a vacuidade a partir da qual nós exercemos a luminosidade. Aí vem o segundo aspecto. A segunda forma. Vamos supor, a primeira é para as pessoas que conseguem sentar bem, né? E consegue acalmar a mente, consegue progredir desse modo. Mas vamos supor que tenha um ou outro de vocês que quando sentam em silêncio, a mente segue, né? Vamos supor assim, né? Aí, pode utilizar o segundo aspecto. Prática com foco na mente. Por quê? Porque afinal, fazer o quê? Os pensamentos estão aparecendo. Então, vamos relaxar. Vajra Sátila. Ha! Vamos aproveitar isso. Ou seja, os pensamentos estão aparecendo. Vamos aproveitar eles. Então, como os pensamentos estão aparecendo, aí o raciocínio é esse, né? Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. A primeira coisa é assim, não se fixar. Corpo de luminosidade. Aparece o pensamento, a gente não segue ele. Aparece um, outro, outro, outro. A gente não segue. A gente entende o que é a obscuridade da mente. Obscuridade é seguir. Aparece o pensamento e começa a reagir a partir daquilo, né? É assim. Então, isso é ficar preso. A gente fica preso devido à obscuridade da mente. Outra forma é assim. A gente pode descrever. É o karma. A obscuridade da mente é o karma. Algum pensamento aparece. Aquilo não precisa ter realidade. Mas, então, pronto. Eu começo a responder dentro daquilo. Isso já é a obscuridade da mente se manifestando. A nossa prisão surge. A gente vê direitinho. A prisão surge. Surgem os doze elas da originação dependente atuando um por um. Surge energia. Aquilo tudo se manifesta. Então, aqui, o exercício é assim. Deixa as coisas aparecerem. Eu faço esse olhar de paisagens. Coisas aparecendo, mas eu nem olho. Um olhar parecido com um olhar de chamata pura, né? A gente olha para frente. Coisas podem se mexer aqui. Se eles se mexem aqui e ali. Mas eu não entro naquilo. Aí os pensamentos vêm e vão. E eu tento deixá-los. A gente ir. Aí porque eu estou vendo aquilo indo. Lá pelas tantas eu me dou conta de que tem um gerador desses pensamentos. Processo gerador. E assim, eu vejo como que a realidade pode ser construída facilmente a partir desses pensamentos e a gente ficar preso. Se os pensamentos estão surgindo um atrás do outro, com suas bolhas de significados, é porque existe uma região que está livre deles. Vocês observem. Surge uma bolha de realidade com seus pensamentos. Quando surge a bolha seguinte, a primeira se foi. Então, nós já tínhamos uma liberdade com relação à primeira bolha, porque a bolha se foi. Então, existe uma região que segue livre em meio à aparência dos pensamentos. Se ela não seguisse livre, eu não teria como produzir os novos pensamentos. Depois os novos, depois os novos, depois os novos, não teria como. Então, mesmo que eu não reconheça qual a origem disso, é absolutamente certo que o que há de constante em nós não é os pensamentos, mas a liberdade de onde os pensamentos surgem. Isso é constante. Então, uma pessoa que tem uma mente proliferando com muitos pensamentos, nunca encontra nada que seja estável ali dentro, a não ser o fato de que tem uma região produzindo esses pensamentos. Vocês observem. Ainda que os pensamentos mudem, nós não temos a sensação de que nós estamos mudando. A gente tem a sensação de que os pensamentos estão mudando. Então, na verdade, nós já estamos utilizando essa sensação de que nós somos essa região livre dos próprios pensamentos. Sem nem pensar nisso, a nossa solidez, ela não se dá pelo pensamento, ela se dá pela capacidade de se manter livre disso. E assim nós tentamos penetrar nessa região, nessa experiência da região livre de pensamentos e flutuações. Os pensamentos e flutuações surgem e a gente para o olhar e tenta ver a estabilidade que está presente além dos pensamentos que surgem. E aí nós vemos que tem uma luminosidade incessantemente produzindo as aparências. Aí, esse foi o segundo processo. Agora, temos mais dois processos dentro dessa parte da presença. Quando terminar a parte da presença, eu vou começar a parte dos cinco de Anibudas. Então, eu estou vendo a primeira página para a Mita, para retirar a solidez. Presença para a gente reconhecer esse chão livre, o qual a gente usa para construir. E depois, os cinco de Anibudas, eu utilizo esse chão livre para produzir. Então, as experiências. Então, o terceiro modo é, nós vamos utilizar a experiência comum de observar um objeto como base para a compreensão da natureza livre da mente. Curiosamente, né? Então, vocês veem que a gente está indo de forma cada vez mais densa. A gente começou com o Shamata pura. Tem um foco em objeto. Passamos para o foco dos vários pensamentos. Agora, nós estamos olhando um objeto aparentemente concreto. Então, é assim. Esse não é difícil também. Então, a gente está diante de uma forma. Vamos supor um banquinho da sala de meditação. Uma forma assim. Então, diante de uma forma. Nós olhamos daquela forma. Aí, nós observamos a bolha correspondente. Esse objeto, por exemplo, ele só faz sentido dentro da bolha dos meditantes, né? Dentro da bolha, na qual os meditantes têm um corpo e que dói. Aí, surge um banquinho de sala de meditação. Fora isso, é assim. Então, tem uma coemergência com a mente do observador, com a energia, com a bolha, etc. Aquele objeto, ele surge. Essas mesas, por exemplo, que a gente usa aqui, elas não teriam muita utilidade fora da sala de meditação. Não sei se alguém já encontrou uma utilidade para uma mesa dessa fora da sala de meditação. Sala de meditação, ela é útil. Agora, fala da sala de meditação para um altar particular. Fazer o que com ela? Para sentar em cima. Ela também não é especialmente bonita, assim, para um objeto de decoração. É meio baixa para uso comum. Se alguém está em uma cadeira, isso é um pouco baixo, né? Mesa de cabeceira é muito baixinha. Como? Para cama no chão? Quem é que tem cama no chão? E aí, serve de cabeceira da cama? Põe sapato em cima, né? Tá bem, tem essa possibilidade, assim. Então, é isso. Os objetos, eles seguem criativos, entende? Os objetos, eles nunca são finais. Então, a forma, aquilo que a gente está vendo como uma certa coisa, não nos tira a visão do espaço primordial. A gente reconhece que nós estamos olhando com a co-emergência, mas nós podemos fazer outras, utilizar outras visões, né? Então, isso é o espaço primordial, está livre. O objeto, ele, enquanto objeto concreto, ele é livre da concretitude que a gente coloca nele, né? Então, como é que a gente pode ver a liberdade da concretitude que um objeto concreto oferece? Olhando para ele. A gente olha para o objeto. Está vendo? Então, a gente vê a liberdade daquilo, né? Aí, tem muitos exemplos. Os carros que a gente vende, a gente vende um carro, outra pessoa se alegra e compra o carro. Não é incrível? É incrível. Se eu soubesse o que a gente já fez com aquele carro. Aí, assim, a casa da gente também. Ele vende a casa e vende as coisas e as roupas para não falar nas relações. Sempre tem uma reciclagem possível. Isso é uma coisa inacreditável. Quer dizer, nem a reciclagem. A reciclagem é assim, quando o moe e depois produz uma outra coisa. Seria reutilização. Um ser descartado, ele vira útil novamente. Isso diz respeito a essa noção de dar nascimento, que é uma noção extremamente necessária e útil. Porque aqui eu estou brincando das relações, assim, tipo, relação de casal, né? Mas, por exemplo, o professor com os alunos na escola, né? Aí o aluno não está indo bem, né? Esse é um momento interessante. Porque não está indo bem, nós olhamos para ele, ele olha para nós, aquilo não está indo bem. Quando não está indo bem, a gente... Na visão do samsara, a gente busca gerar todas as descrições das características do outro ser, que, então, vamos justificar porque aquilo não vai bem e aquilo não tem solução. A gente tenta descrever o objeto. Aí, porque o objeto é assim, aí nós geramos uma palavra para aquilo e aquilo está banido. Então, ao mesmo tempo que nós estamos olhando desse modo, a gente começa a ver como que a gente podia construir aquilo para gerar uma outra coisa. Aí tem várias escolas que são criativas, assim, que geram outros meios, né? De poder terminar acolhendo qualquer pessoa, né? O que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Porque não é apenas uma dimensão de alguém que vai olhar, mas o outro vai ter que terminar gerando também uma visão. Então, esse ponto é bem interessante. Esse ponto não se resume naturalmente às escolas. Ele diz respeito ainda ao tecido social. Quando a gente pensa assim, tem pessoas excluídas, estão excluídas nesse sentido. A gente olha para eles e eles não pertencem. Eles se olham também nesse pertencimento. É como fazer para aquilo ter um pertencimento e ter uma conexão, né? É uma coisa sutil da mente. Nós podemos ter gerações. Nós podemos ter centenas de anos, regiões da nossa cultura, ou seja, seres dentro da nossa cultura, eles não têm um pertencimento, se não de um certo jeito. Então, a gente entende as bolhas a um nível social, né? Aí os seres estão presos em visões. Aquilo vai passando da mãe para os filhos. Sempre da mãe para os filhos. Aquela maldição. Por quê? Porque a visão que a pessoa tem, ela vai recebendo e aquilo vai sendo transmitido. Ninguém percebe como é que está transmitindo aquela visão, mas está transmitindo. É assim. Então, mesmo quando nós estamos olhando um objeto, quando eu digo objeto, poderia ser uma coisa, né? Pode ser uma pessoa. Pode ser um objeto como algo diante de nós, né? Esses objetos, eles são sempre construídos. Então, ao observar esses seres, ou esses objetos, nós vemos o processo da construção. A gente não consegue entender o processo da construção que a gente entenda que o objeto está livre. porque, de repente, ele assume uma outra forma, né? Assume uma outra forma. Então, mesmo que a gente esteja diante de uma forma que está cumprindo uma função como essas mesas, nós seguimos vendo o espaço primordial e a luminosidade que sustenta a forma. Então, eu vou sustentando como mesa e, de repente, eu giro a mente e produzo uma outra compreensão. Aí eu vejo, eu deixei de sustentar como mesa, passei a produzir uma outra experiência. Então, a forma diante de nós, ela não é um objeto, ela é algo dinâmico, que depende dessa luminosidade. Aí eu paro e contemplo essa região livre, mesmo diante das formas que aparentemente são sólidas. E praticamos essa presença livre diante das formas. Então, com isso, nós temos três modos de praticar essa liberdade. Uma na meditação, chamata pura, a outra em meio aos pensamentos que vão surgindo. E a terceira, diante de formas sólidas. Aí vem a quarta. A quarta é diante da experiência comum da mente desatenta. Aí a mente já não é assim, que a gente esteja atento. Agora a gente tem uma mente que está desatenta. Será que nós vamos ter algum progresso com a mente desatenta ainda? Isso seria assim, por exemplo, se eu tenho atenção na mente, a natureza primordial está presente. Se eu não tenho atenção, a natureza primordial não está presente. Não é. A natureza primordial está sempre presente. Mesmo que eu não esteja com atenção para reconhecer isso. Então, o primeiro ponto dentro dessa experiência comum desatenta é o reconhecer que a natureza primordial está incessantemente presente em todos os objetos. Como eu vi no item anterior, eu estava observando objetos, eu vi. Então, está diante de todos os objetos, experiências, bolhas, e portanto, mesmo na ação comum no mundo. na ação comum no mundo, eu estou andando por meio de significados intersubjetivos, me movendo assim, no meio das coisas, como eu penso que elas são. Mas dentro de qualquer uma dessas experiências, a natureza primordial está lá, livre. E agora, nós fazemos que conversão? Diante das experiências comuns ao nosso redor, a gente vê que as experiências comuns, que são um fluxo, um fluxo de consciências e de significados, esse fluxo de consciências e significados brota de um potencial que origina isso. Então, assim, eu rapidamente converto essa multiplicidade de deslocamentos e experiências no cotidiano para um fluxo de consciências que todos eles brotam de modo condicionado. Entre os aspectos mais surpreendentes desse fluxo de consciência condicionada, está a noção da própria identidade, da reflexão sobre nós mesmos. do John Limpa, como também os ensinamentos da primeira volta do Dharma, a segunda volta do Dharma, trabalha nessa noção do não-eu-me, ou na noção de como que a identidade parece ser real. Isso eu não quero perturbar ninguém, pessoal, mas a coisa é séria. No sentido de, por exemplo, quando nós olhamos para nós mesmos, nós também estamos construindo a sensação de alguém. Do mesmo modo que a gente constrói essa mesa, a gente olha para nós e diz, eu nasci nessa época, eu fiz isso, fiz aquilo, pediri, parará. Isso não é, se não, uma ideia semelhante a uma mesa. Mesmo a noção de que a gente se levanta vai de um lugar para o outro, os lugares, todos eles são, eu vou de uma ponta do templo para a outra ponta do templo. Se o templo, ele é uma construção, a ponta do templo é uma construção, a outra ponta também é uma construção. Eu bato na parede do templo, não é a parede do templo. Tudo isso pertence a essa bolha. Então, ainda que isso exista, isso existe, é sustentado pela luminosidade. Aí eu tenho a sensação de eu, vou de um lado para o outro. Esse eu também é construído. Vocês até podem dizer, quando eu era com as crianças aqui agora, quando eu era criança eu corri de um lado para o outro do templo, depois eu vi que não era bom correr, agora eu estou fazendo prática, agora eu vejo que a coisa é assim. Mas adiante a pessoa vai dizer, olha, aquilo que eu pensei que era o templo nem existiu. Mas a pessoa teve várias ideias sobre si mesmo na época que ainda andava aqui por dentro. Então, quando ela era criança ela andava com uma certa consciência de criança. Mas todos aqueles seres que andaram aqui por dentro durante várias etapas da vida da própria pessoa, que é ela mesma, eram construções. Assim, tem construções mais barbudas, menos barbudas, mais cabeludas, menos cabeludas. Assim, a pessoa se vê de um jeito e de outro e aquilo vai mudando. Então, esse eu, ele também pertence a essa descrição de nós mesmos, ela também é uma construção artificial, assim, desse mesmo modo. Essa parte não tem entrado muito, não tem entrado muito, mas ela é uma parte crucial. Dúdio Olimpo coloca uma ênfase nisso. Ele vai descrever, por exemplo, o fato de que mesmo quando a gente diz a minha mão, a minha cabeça, os meus olhos, tudo isso é como se a gente estivesse falando da janela do templo. A mão, a minha mão, é parecida com a janela do templo. A gente não diz, a gente não olha uma mão, a gente olha a minha mão. janela do templo, todas as coisas a gente olha desse modo, né? A gente constrói de modo coemergente, com energias, significados, bolhas, etc. Tudo junto. A gente olha a minha unha. Vocês olham, por exemplo, uma criança tem um cortezinho, e o dedo está machucado. Aquilo parece muito grande. Conosco também. Qualquer coisa que acontece conosco, é uma dor, eu estou com uma dor em algum lugar. Essa dor persiste. Isso será o fim? A gente está, a gente sempre tem um contexto, alguma coisa. daí vem o outro, acalma, não, isso não é nada. Aí aquela dor perde a importância, né? Então, todas essas experiências, elas são experiências luminosas. Maravilhoso de ver isso. Assim, percebemos que a liberdade, luminosidade e energia dinâmica representam o potencial que acionamos para produzir os significados e a aparência das experiências, sejam quais forem, experiências comuns. Vemos então que mesmo em meio a uma experiência comum das bolhas, ali está a natureza primordial como espaço básico, intacta, disponível na forma de liberdade, luminosidade e energia dinâmica. Reconhecemos que mesmo na ausência de controle, esse que é o ponto, pessoal, nós vamos nos livrar do caminho espiritual. Por quê? Porque mesmo na ausência de controle, ainda assim está presente a natureza primordial. Não é uma coisa do tipo, se eu rezo, Deus aparece, se não rezar, entendeu? É assim, orar e vigiar, se não vigiar, nós temos que estar vigilantes. Se a gente não tiver vigilante, natureza primordial não aparece, que não é assim. A natureza primordial está sempre presente. Se eu tiver lucidez, eu vejo, se eu não tiver, eu não vejo, mas eu estou girando aquilo. a qualquer momento. Nós não cometemos atrocidades contra a natureza primordial. A atrocidade maior que a gente pode fazer, o que é? É simplesmente se perder no meio daquilo, se perder no meio daquela ilusão e ficar por um tempo variado, o que cada um de vocês já fez, cada um de nós já fez, assistindo filmes, brincando no computador, a gente fica no meio de realidades virtuais e aquilo nos prende, a mente fica ali dentro, as emoções, os significados. Então, mesmo na experiência comum das bolhas, ele está a natureza primordial como espaço básico, presença intacta, disponível na forma de liberdade, luminosidade e energia dinâmica. Mesmo na ausência de controle, ainda assim está presente na natureza primordial. Aí praticamos esse reconhecimento na forma de meditação. Para e vai reconhecendo isso. A gente deveria ter essencialmente um embrulho no estômago, um pouco de náusea ou vertigem de ver assim, parar com o olho chamata pura e ver que tudo aquilo que está aparecendo é condicionado pessoal, tudo produzido nesse instante e que nós estamos mergulhados nessa máquina de produzir significados, nessa mente que prolifera esses significados e nós quando vemos os significados começamos a operar de modo causal no meio disso e essa é a nossa prisão desde sempre. A gente deveria surpreender com o olho parado o movimento da mente que constrói as coisas. a gente vai entender o que que é, vai ter uma noção da profundidade do poço da experiência cíclica, profundidade do buraco onde nós estamos metidos, a dificuldade de sair dele, por essa multiplicidade de significados que vem. Então, mesmo na ausência de controle, assim está presente a natureza primordial. aí a gente olha e vê esse movimento constante. Eu não tenho um controle, não estou controlando, mas está ali. Aí vemos a mandala primordial, incessante. Ou seja, a gente vê que em todas as direções que a gente olhar essa é a experiência. Portanto, em toda a direção que eu olhar o que eu tenho é a natureza primordial produzindo as aparências. Isso é a mandala primordial, incessante. Nela a gente toma refúgio, essa é a nossa prática. A gente toma refúgio nessa natureza que produz as aparências incessantemente e não em alguma aparência que a gente tenha localizado. No samsara nós tomamos refúgio nas aparências que a gente localiza. Esse é o problema. na condição atual da humanidade nós tentamos modificar as coisas do lado de fora para que aquilo tenha a aparência que eu quero. Quando aquilo tem a aparência que eu quero aí eu tento tomar refúgio mas aquilo tudo muda o tempo todo. Aí não tem solução. E os mais velhos eles se aproam como se eles tivessem solução. Como se eles tivessem encontrado alguma coisa. Eles enganam os pequenos. Eles deixam os pequenos entrar no pântano no deserto. Aí os pequenos ficam com a cara que nem nós. que também fomos enganados. Não tem solução pessoal. Dentro do samsara não há solução. Então nós tomamos refúgio na madala primordial vemos o natural surgimento a capacidade de olhar as coisas construídas e reconhecer os elementos artificiais através dos quais elas surgiram. Contemplamos isso. Aí a gente encontrou o que é chamado de sabedoria primordial. Ou seja, a fonte do Dharma. Fonte da sabedoria discriminativa que é sentar em silêncio diante das construções e vê-las surgir e cessar. a gente entende como é que ela surge em excesso. Como é que vem o sofrimento no dia que tudo isso brota. Essa é a sabedoria primordial que é a base da sabedoria discriminativa. Então a sabedoria discriminativa é muito importante. Muito importante. Crucial entender isso. Então onde que vem a sabedoria do Buda? A sabedoria de sentar na vacuidade e ver a aparência surgindo. Quando eu vejo a aparência surgindo eu sei como desmontá-la ou como remontá-la ou como tentar escapar do efeito daquilo. É quando nós entendemos isso que eu estou explicando agora vocês voltem à mente comum de samsara. Retorne assim. É a mente causal fixada em alguma coisa tentando manipular por fora para manter algo sob controle sem nunca conseguir. Por outro lado condenada a seguir tentando porque não tem outra experiência possível. É isso. Isso que eu estou explicando não parece tão complicado mas no samsara nós estamos a muita distância disso. então é como tem que haver um conjunto enorme de ensinamentos para a pessoa poder chegar ao ponto de olhar o que que no meio da experiência comum do mundo manifesta essa esse surgimento. O que que é real no meio disso tudo. é impressionante. Nós de novo paramos e contemplamos isso na experiência comum. Então a experiência comum assim eu me perco na experiência aí eu paro e olho para ela. Então nós estamos gerando a capacidade de utilizar a experiência comum que está diante de nós ou que passou como um meio de acessar essa natureza primordial. Aí eu acesso a natureza primordial. Aí com o tempo eu vou fazendo essa prática daqui a pouco eu tenho a noção de uma mandala. Eu posso não perder mais. Eu posso me manter mesmo livre operando dentro disso e me sinto dentro da mandala dos significados. das coisas. Então o Buda vai dizer eu manifesto em um corpo de sonho para um corpo de sonho para benefício de seres de sonho imersos em sofrimentos de sonho. Não vim eu não vou. O Buda vai dizer uma coisa dessas. A gente entende sim. É isso. Então com isso eu completei essa descrição que ela teria vários propósitos. Por que eu estou descrevendo isso assim? Estou dando esse ensinamento aqui para todo mundo e esse tema que é tão profundo desse modo. Então para aqueles que estão perto de retiros isso é uma boa descrição. Quem fez retiros isso torna mais claro novamente a prática que a pessoa fez. Mesmo que a pessoa não esteja praticando de novo ela olha isso e ela ó aí o próprio a própria experiência de retiro da pessoa ela madurasse. Para aqueles que pensam fazer retiro no futuro isso pode já antecipar um pouco o que vai acontecer na mente deles o que é o foco que eles deveriam utilizar. E também a pessoa vai ter uma noção se ela está mais perto ou não de um retiro porque pode ser que a pessoa não entenda nada disso e vai dizer não o retiro é uma espécie de loucura no departamento particular. então a pessoa diz não está no ponto para mim. Outros vão dizer ó que profundo isso eu gostaria de fazer. Para aqueles que não estão nem pensando em retiro não estão nem avaliando isso pode ser que surja a noção de que isso é profundo e que nessa vida em algum momento pelo menos nas férias em uma ou outras férias a pessoa deveria dedicar um ou dois dias para aprofundar nisso. a pessoa desenvolve uma sensação aí eu espero para mim o que está efetivamente acontecendo é assim eu vou falando sobre isso um certo número de pessoas entende e vai falando para as outras aquilo vai indo aí vai surgindo uma população maior de pessoas interessadas em fazer retiros secretamente é o meu objetivo isso seria bem bom e as pessoas vão avançando e a massa crítica de praticantes se amplia cada um que chega dos novos ele mais facilmente entende já no contato com as pessoas aí nós vamos avançando além do mais enquanto nós avançamos desse modo o que vai ocorrer a gente avança assim a gente se torna mais capaz de fazer outras coisas ações no mundo etc a gente fica mais forte menos vulnerável as várias circunstâncias que acontecem em torno de nós nós somos capazes de ajudar seres que estão em situações piores porque a situação pior é isso uma coisa que nos derruba e nós temos mais capacidade isso também nos torna mais felizes então eu fico feliz da minha parte de trazer esses ensinamentos assim mesmo que vocês não estejam seguindo linha por linha que não esteja completamente claro tem esse efeito geral e agora a gente passa para as cinco sabedorias que é outra parte do nosso tema então assim que sabedorias vocês olhem dentro dessa perspectiva vajra nós estamos agora dentro dessa visão vajra ali é que vai atuar as cinco sabedorias vamos supor dentro da estrutura de ensinamento é como se a gente tivesse chegado a compreensão da liberdade tivesse chegado a rigpa isso é complicado né pense tivesse chegado a isso e agora nós vamos simplesmente tirar um tipo de mente clique colocar outro tipo de mente assim simples então isso seria uma maestria nós podemos usar as cinco sabedorias como nem todos tem essa habilidade a gente podia ver como que as cinco sabedorias podem ser úteis na nossa vida mesmo que a gente não tenha uma compreensão sólida do prajnaparamita nem da presença como é que é isso então ainda assim as cinco sabedorias são úteis nós podemos utilizar as cinco sabedorias dentro do mundo convencional mesmo que a gente não tenha essa compreensão profunda que eu expliquei até agora por quê porque na vida cotidiana nós tomamos muitas diferentes paisagens nós tomamos muitas diferentes coisas como base e vamos seguindo então o fato de que a natureza da realidade já é a vajra nos permite utilizar as cinco sabedorias porque o que nós realmente precisamos para usar as cinco sabedorias é ter por base uma realidade vajra isso mesmo na experiência comum desatenta eu já tenho por base a natureza primordial livre portanto eu posso utilizar essa esse recurso então dentro das classes de ensinamento que tem uma uma um quadro que narra isso tem quatro ações da mente então se eu tenho uma compreensão como eu estou descrevendo aqui eu posso praticar a quarta forma de ação da mente que é liberação eu olho para as coisas elas parecem histórias mas eu libero elas se eu não tenho essa compreensão eu posso praticar as três primeiras vamos supor a primeira forma de ação da mente é o processo causal usual que nós utilizamos se a gente está frio põe o casaco que está calor tira o casaco nós mudamos as condições externas para mudar as condições da nossa experiência então nós estamos presos à causalidade a segunda forma de a segunda forma de agir ela também prepara para a terceira a terceira forma de agir é o que vai acontecer se a gente não tiver uma atenção nós vamos usar um processo de mudança de paisagem então por exemplo se eu tiver consciência do que seja mudança de paisagem eu posso mudá-la se eu não tiver consciência do que é a mudança de paisagem eu também posso mudá-la sem saber eu posso aprender a mudança de paisagem sem ter consciência sobre que nós estamos mudando paisagem posso gerar essa habilidade assim os cinco sabedorias nós podemos eventualmente utilizar nesse formato a gente troca o formato sem ter consciência sem ter lucidez sobre o que eu estou fazendo do mesmo modo por exemplo que no meio da experiência comum desatenta se eu tiver lucidez eu vejo que ali tem a natureza primordial operando se eu não tenho essa capacidade de ver que ali tem a natureza primordial operando eu ainda assim eu opero com a natureza primordial por exemplo se eu entendo que as coisas são construídas e que eu tenho uma liberdade de construí-las de modo diferente eu posso fazer isso construir de um jeito depois construir de outro se não entendo isso eu vejo a impermanência atuando às vezes eu até penso que a impermanência é do lado de fora uma conversa assim do tipo sabe que quando eu encontrei você pensei que você seria a mulher da minha vida tive certeza disso mas agora eu olho pra você ainda que eu tenha o carinho pra você aquilo terminou não sei o que foi alguma coisa desapareceu você não é culpada disso mas isso aconteceu o que eu vou fazer vou prender minha vida agora o resto do tempo assim nessa relação que perdeu se a gente for budista a gente vai dizer perdeu o lung mas como a gente não é budista quer dizer no caso aí perdeu o brilho fazer o que aí tem que telefonar pro lemurrgente não isso é um assunto de lung a gente dá um jeito isso não é assim você quer continuar então a gente dá um jeito isso não é problema lung é uma coisa construída tá fácil resolver por quê porque aí aquilo tá lá aquilo é construído pessoal quem não entende que é construído pensa não não isso meu mapa astral já dizia que agora é o final disso início daquilo vocês vão olhar mapa astral sempre vai dizer isso claro todo mundo vai dizer isso dá certo qualquer pessoa que tem uma capacidade de compreensão do samsara mínima ela vai fazer uma previsão do tipo você está encerrando uma fase iniciando outra agora como é que ele vai explicar que a gente ok mas eu não quero encerrar essa fase eu quero seguir nessa fase melhor ainda aí só budista a gente pega aquilo no ar assim e gira os astros empurra um pro lado outro pro outro lado mas assim altera o relógio pronto então esse é o ponto aí quando a gente entende isso está lá aquilo tudo é construído se não é se a gente não entende a gente vai ver a impermanência regindo regindo agora ver a impermanência já é ultra profundo a gente pode pensar não você mudou antes você ria da minha piada agora não ri mais agora fatal assim eu tenho muitas amigas que riem das minhas piadas e assim então a pessoa vai fazer o que? ela vai conduzir a sua vida a partir desse referencial aí a pessoa está assim ela nem imagina qual é a bolha que ela está não imagina nada mas aquelas realidades elas são todas frágeis e a gente se desenha no meio daquilo e vai andando assim então aqui eu estou explicando o que? eu fiz um parêntese para explicar que mesmo na experiência comum desatenta a natureza primordial está lá e nós podemos fazer uma leitura dos cinco jane budas dentro da experiência comum desatenta sem nenhuma leitura budista sem nada mas aqui os cinco jane budas estão atuando pessoal eles estão lá porque eles não vão esperar que as pessoas fiquem budistas lúcidos os cinco jane budas já estão atuando é tipo o Maharaja o Maharaja está atuando aí nós vemos a impermanência aí as coisas aparecem como se fossem de um certo tipo nós temos uma leitura daquilo dentro do samsara mas quando a gente vai aprofundando a gente entende isso de base né e aí como é que os cinco jane budas vão ser introduzidos nas nossas realidades né os cinco jane budas são muito úteis mesmo no samsara usual muito úteis se a gente entender isso maravilhoso se não entender e usar vai funcionar se a gente realmente entender muito melhor ainda então nos ensinamentos ele vai falar no Vajrayana que essencialmente é o caminho do reconhecimento da natureza Vajra das coisas ele vai dizer que tem um Vajrayana com sinais e um Vajrayana sem sinais Vajrayana com sinais significa que nós estamos usando vários tipos de artificialidade como caminho o Vajrayana sem sinais nós não usamos artificialidade nós simplesmente vamos descortinando o aspecto primordial vamos limpando os aspectos primordiais então quando aqui nós estamos tratando disso o Dujon Rinpoche o Guiato Rinpoche estão trabalhando com isso estão trabalhando Vajrayana sem sinais que é a lucidez direta mas de repente nós também podemos utilizar o Vajrayana com sinais que a gente cria artificialidades e se move dentro das artificialidades que é o que usualmente as pessoas vão chamar de Vajrayana mantra secreto então vamos dizer nós temos os cinco Budas acho que essa introdução é importante né Fabio porque na escola a gente não vai ter aquela lucidez toda na verdade mas ainda assim os cinco Jani Budas estão lá atuando então a gente tem que ver onde é que eles vão aparecer eu acho eu tenho visto especialmente nas organizações sabe facilidade que os cinco Jani Budas ajudam as pessoas dentro das organizações são recursos a mais que a pessoa tem é mais ou menos assim se a pessoa tem se a pessoa é alfabetizada ela tem algumas vantagens né pois é se a pessoa é alfabetizada nos cinco Jani Budas elas tem algumas vantagens é mais ou menos assim a pessoa que não é alfabetizada ela sofre que não é alfabetizada nos cinco Jani Budas sofre a situação é grave então dentro de uma visão convencional eu vou começar com uma visão convencional dentro de uma visão convencional vocês imaginem assim dentro de uma organização dentro de uma organização uma pessoa não dispõe dos cinco Jani Budas e a outra pessoa dispõe eu vou descrever isso para que a gente possa entender como é muito mais vantajoso andar na vida com os cinco Jani Budas mesmo dentro de uma motivação comum como a pessoa ganha muitas facilidades então vamos supor que a pessoa está aqui no Sebe a pessoa veio de Criciúma vamos supor vamos imaginar uma cidade remota a pessoa veio de um lugar assim ela chega aqui ela pode perguntar Andy o que que tem para fazer ah muita coisa não isso tudo eu não posso fazer a pessoa tem essa disposição aí a pessoa está mais ou menos no chão da fábrica está em uma situação difícil assim mas aí vamos supor que a pessoa tem algumas coisas para fazer eu aconselharia a pessoa chegar lá e dizer se apresentar para Andy a dizer a seu dispor para o que for necessário aí Andy diz então agora limpeza de canil vamos pegar uma coisa nobre aí todo mundo começa a falar desgraça limpeza de canil levar o lixo para a composteira virar a composteira que mais que tem aí tatá horrível juntar o cocô dos cachorros que estão proibidos mas andam por aí a gente de vez em quando se desespera porque está cheio de normas aí todas elas são furadas a gente tem a alegria de criar normas depois furar normas aquilo é contravenção é o prazer da encontravenção lixo cego isso levar o lixo para a rua isso o que mais a gente podia pensar assim a arrumação da sala de meditação está incluída na desgraça assim um pouco menos limpar os banhos lavar a panela aí a minha sugestão é assim aí esse ser vem de um outro lugar assim remoto aí começa a fazer alguma coisa mas enquanto ele faz seja o que for ele olha para os outros seres ele tenta entender como é que os outros estão funcionando isso vai fazer toda a diferença isso já é o Buda azul isso não tem nada a ver com nenhuma preferência de qualquer espécie assim mas com certeza é o Buda mais importante tudo vai mudando esse é o ponto crucial a pessoa tem uma função a pessoa não se sente construída limitada a pessoa continua ilimitada porque se a pessoa tiver uma maldição assim vem a coordenadora e diz agora você é tal coisa aquilo é desgraça a pessoa não aceita aquilo quer dizer aceita mas sem se limitar a pessoa segue com a visão ampla e vai olhando especialmente cada um no seu mundo se a pessoa é capaz de se manter olhando os outros no mundo deles cada um no seu próprio mundo várias pessoas com quem a gente está se relacionando vocês comecem vocês tomem isso por um referencial com quantas pessoas eu consigo mais ou menos entender o que está acontecendo com eles no mundo deles independente da relação conosco por exemplo o samsara ele é totalmente operativo por isso que ele é muito limitado a pessoa se move no mundo pensando como que aquilo vai se refletir para ela no meio do seu processo de desejos e apegos a pessoa tem fixações ela está equilibrando coisas ela fica pensando como que o outro pode ajudar ela se ela não olhar para o outro de modo operativo ela nem olha nós temos relações operativas aí tem uma namorada nova a gente trata logo de descobrir você cozinha você lava roupa você limpa a casa é uma coisa assim operativa né você não cozinha não lava roupa não limpa a casa então não precisa mais namorada coisa operativa mas eventualmente no samsara a pessoa tem uma visão operativa pode não ser tão crua assim né pode ser mais ou menos por aí quando quando ocorreu aquele zoom zoom que papai e mamãe morrem ocorreu aqui na escola teve um dos meninos que agora não me sinto mais liberado a citar o nome que ele ele consolou os outros aí ele disse não se preocupe quando a mãe de vocês morrer vocês já não estão mais precisando dela isso é a própria noção operativa da relação com a mãe entendeu é assim aquilo estou liberado para dizer o nome ou eu não posso não pode não devia estar nem contando isso não podia pode contar pode contar o nome mas depois quem me perguntar eu mando por e-mail você sabe quem é né eu não conto aqui ó mas é bonitinho isso né maravilhoso assim já não estou mais precisando de você e agora né fazer o que né situação grave muito bem eu vou entrar em retiro tem que dar um fazer uma retaliação básica assim então por exemplo existe um olhar que além desse processo de relação utilitária que é o olhar do do buddha akshubi sabedoria do espelho nós olhamos outro ser no mundo dele nós não estamos pensando o que que eu vou ganhar o que que eu vou perder isso não importa não é incrível que existe um momento além do samsara porque o samsara essencialmente é o centro da roda da vida ou seja os três animais nós estamos equilibrando coisas para aquilo que a gente imagina que é benefício próprio mas existe uma forma a mente é livre ela pode entrar nos mundos dos outros seres então nós entramos assim então dentro do samsara é possível a gente fazer isso essa mente ela eu acho que ela é a mente que tem nos ajudado enquanto humanidade a galgar posições mais poderosas sabe mas como ela tem sido utilizada dentro do samsara ela não é uma mente livre propriamente é uma mente que nos permite manipular coisas de modo mais sutil então vamos supor assim se a gente começa a entender os animais a gente de repente em vez de caçá-los a gente pega ele por exemplo caçando nós caçamos a mãe aí nós pegamos três filhotinhos vamos levar essas criancinhas para cá vou engordá-los deixar eles crescer depois claro mas para eu poder engordá-los e deixá-los crescer eu preciso entender eles aí eu trato de entender não como é isso está aqui a comida para você vamos engordando você vamos deixando você crescer aí eles vão crescendo nós já estamos pensando em bife pessoal entende isso é o que? um pensamento limitado mas operando de uma forma um pouco mais ampla porque eu sou capaz de olhar e entender o outro ser do mundo dele mas eu estou manipulando ele entende então do mesmo modo eu posso olhar para as plantas e ver as sementes que elas produzem como as sementes mas pelas tantas como é que essa planta cresce aí eu descubro como é que ela cresce eu começo a entender a própria planta eu vejo como é que é o solo como é que é a água como é que é a luz começo a entender eu estou entendendo ela no mundo dela mas está certo que eu estou em uma paisagem de samsara por trás de tudo eu tenho uma manipulação então estou manipulando aquilo aí eu estou gerando agricultura eu não gerei a liberação parece que eu estou sendo ultra esperto mas eu tenho um meio mais hábil de andar no samsara mas o samsara continua sendo o samsara entende eu tenho um meio mais poderoso e mais adiante nós começamos a entender os minerais purificar os materiais da crosta terrestre purificar os princípios ativos que a gente vê nas relações deles com outras coisas e a gente é capaz de montar coisas de montar uma nave espacial e mandar para Marte ainda assim a gente continua infeliz traído passando mal deprimindo tudo continua assim igual porque o samsara segue igual nós temos uma super capacidade de manipulação nós começamos a entender aqueles mundos onde eles andam agora aqui isso é o samsara básico mas nós podemos ultrapassar isso olhar de uma forma mais ampla no que diz respeito ao mundo das relações se a gente tem essa capacidade por exemplo de entender os outros no mundo deles a gente no mínimo vai virar chefe da sessão por quê? porque a coordenação vai olhar para nós e vai dizer você entende essas pessoas ajuda eles no mundo deles então agora você não é mais um que faz por baixo você é alguém que cuida desses outros então todo chefe de sessão seja do que for é porque minimamente entende um pouco mais tem uma visão um pouco maior não é que ele grita mais é que ele é capaz de entender melhor as várias pessoas e mantê-los operando e assim nós vamos de modo piramidal vendo pessoas capazes de acionar isso então no mundo convencional isso funciona isso é útil essa capacidade de entender os outros no mundo deles pertence ao arsenal dos deuses e semideuses capazes de modificar as realidades e gerar o funcionamento muito mais poderoso sem dúvida agora aqui nós não estamos olhando com esses olhos nós estamos olhando com o olho de liberação então nós descobrimos que a nossa natureza a gente está vindo pela presença a gente sentou se viu livre agora a gente vê que do Buda Samanta Badra brota Tchindra Zik brota o que? um olhar que surge em nós quando nós compreendemos a extensão da prisão que nós mesmos estamos enfiados quando a gente entende a nossa prisão e o fato que não tem solução a não ser a clareza da mente quando a gente entende isso que nós não vamos manipulando as coisas se chegar a lugar algum nem que a gente tenha muitos tem exércitos de pessoas manipulando coisas por nós e máquinas e energia isso não vai a lugar nenhum não adianta quando a gente entende isso a gente olha para os outros e vê que eles estão ferrados estão presos do mesmo jeito a gente tem uma sensação do poço da experiência cíclica ou seja da profundidade do lugar que nós estamos a profundidade sensária que a profundidade de obscuridade mental onde todos nós estamos andando porque nós temos uma intersubjetividade completamente dentro da ignorância nós nos vemos temos linguagem temos ação temos propósito tudo dentro da ignorância dos mundos condicionados onde não vamos a lugar nenhum e ninguém fura isso todo mundo vai simplesmente sendo moído 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 pronto final não tem solução a gente está nisso então a gente vê a profundidade disso aí brota em nós dessa compreensão que é a compreensão de Samanta Badra sabedoria primordial olhando as coisas brota a aspiração de liberar os seres que os seres se libertem disso os seres ultrapassem essa ignorância então brota esse essa vontade então com essa vontade com essa compreensão e com essa vontade aí surge surge a ação real do Buda Kishovi sabedoria do espelho ou seja com esse olhar nós tentamos entender os outros no mundo deles e tentamos ajudá-los a escapar dessa dificuldade então ao entendê-los no mundo deles como que eles estão operando brota em nós compaixão e amor a compaixão é a compreensão da prisão do outro junto com isso a compreensão de que essa prisão não precisa ser considerada absoluta é uma prisão transitória é uma prisão por ilusão essa ilusão pode se quebrar o outro não está verdadeiramente preso ele está magicamente preso mas ele não está verdadeiramente preso aí nós temos esse interesse em que o outro saia disso isso é compaixão aí nós olhamos para o outro e vemos qualidades positivas nele a qualidade positiva mais importante que a gente pode ver no outro é a possibilidade da manifestação da natureza livre da mente dele ele tem expressões condicionadas todos os seres têm expressões condicionadas mas eu deveria entender que tem uma natureza livre deveria ver isso operando uma natureza livre onde a pessoa pode manifestar essa liberdade então isso é a natureza de Buda a gente precisaria tentar ver essa natureza livre dentro dele nós temos compaixão e amor o que que seria a perda dessas duas capacidades de compaixão e amor a perda da capacidade de compaixão ela viria assim eu vejo ele condicionado aí eu já sei direitinho como é que eu posso manipular ele até o ponto levar ele para o açougue e cortar em pedaços seria uma compreensão da prisão do outro mas eu mesmo estou preso na minha visão utilitária então como eu vejo ele limitado eu digo bom agora eu vou moer você então não tem compaixão nenhum seria o oposto uma outra forma de equívoco obstáculo nesse nível da compaixão é assim eu vejo o outro com as negatividades aí eu ponho uma tabuleta ser negativo esquizofrênico psicótico samsárico eu fixo ele naquilo ser em sofrimento cuidado alguma coisa assim nós diagnosticamos diagnóstico o sinal básico do samsára o diagnóstico é perigosíssimo diagnosticou dançou vai dar problema se eles não são isso a gente precisa da capacidade de compaixão compaixão é assim a gente vê a dificuldade não nega vê tudo até o fim direitinho mas ao mesmo tempo a gente não perde a capacidade de ver saídas a gente não congela o outro naquela aparência no mínimo se a gente não consegue ver isso a gente confia em maharaja ou seja as coisas boas são transitórias as coisas ruins também são transitórias eu não sei como mas se aquilo que é construído positivamente é transitório o que é construído negativamente também é transitório então aquilo vai dançar no mínimo essa fé a gente precisaria ter essa fé de aguardar que aquilo mude e aquilo muda agora com respeito ao amor a gente vê as qualidades positivas do outro ou seja a gente vê a natureza livre da mente se eu não consigo ver a natureza livre da mente que eu consiga minimamente ver coisas positivas a gente diz bom pelo menos a pessoa tem boa saúde a gente começa a olhar coisas assim vantajosas pelo menos a pessoa tem tal coisa pelo menos a pessoa sabe ler a pessoa sabe as quatro operações a pessoa sabe fazer algumas coisas assim a gente procura ver o que a pessoa tem de positivo e a partir dessa coisa positiva a gente dá nascimento naquela direção para que aquilo suba então aqui eu estou descrevendo ainda a sabedoria do espelho Buda que chove a cor azul direção leste esse aspecto de direção elemento e a distinção entre as várias sabedorias são aspectos ilusórios do ensinamento tanto de olímpia mesmo vai dizer todos os cinco dianibuda são o mesmo Buda que chove direção leste oeste norte sul acima abaixo para dentro para fora além de qualquer posição além da noção de direção além de posição espacial com certeza então essa essa noção dos elementos e das direções é uma conexão com o Vajarena com sinais tem algumas vantagens isso porque vamos supor quando o sol se levanta eu penso em Akshub quando o sol se põe eu penso em Amitaba aí começa assim quando um surge de um jeito outro surge de outro jeito e eu começo a ligar desse modo aí eu penso o céu fica vermelho à noite no entardecer Amitaba fica azul ao amanhecer chove no centro branco luz intensa e assim eu vou olhando aí eu vejo as direções e vou gerando essa visão mas não é que haja realmente uma uma conexão desse modo assim então todos os jane buda são o mesmo jane buda é como se fosse uma um diamante lapidado eu tenho muitos lados nesse diamante mas é um único diamante quando eu olho por uma face eu vejo de um jeito eu olho de outra face eu vejo de outro mas é o mesmo diamante então assim eu tenho uma multiplicidade mas eu tenho uma unidade quando vocês sentirem qualquer contradição vocês recolham a diversidade e retornem à unidade disso então vocês retornem à noção da unidade a unidade dissolve essas aparentes contradições vocês nunca vão conseguir distinguir bem um e outro por exemplo tudo que eu estou falando aqui do buda é inseparável do buda a metaba que é a sabedoria discriminativa como é que eu vou separar isso não tem como mas eu posso falar mais de um jeito mais de outro jeito assim nós vamos aí nós vamos descobrir por exemplo várias formas de operação da mente que são não pessoais vocês usem esse critério como um critério muito precioso vocês se dêem conta que existe uma forma pessoal de usar a mente que é o centro da roda da vida dos três animais isso é o samsara vocês olhem o centro da roda da vida como um equilibrista sustentando alguma coisa através de meios causais como operação por exemplo a nossa casa cada um de modo geral tem uma casa um quarto uma cama um tapete um colchão no chão um anezinho uma coisa assim mas minimamente é necessário limpar não tenho ido lá mas imagina tem que limpar dar manutenção tem que evitar se tem gotera sempre tem uma manutençãozinha tem que lavar roupa de vez em quando então nós temos uma manutenção incessante constante essa manutenção se dá porque existe uma impermanência em toda construção artificial toda construção artificial tem uma impermanência então nós temos uma bolha uma identidade uma casa e nós estamos sustentando alguma coisa enquanto a gente se vê daquele modo a gente sustenta aquilo daqui a pouco nós estamos sustentando outra coisa ou outra coisa mas essencialmente a nossa identidade ela nos leva sempre a sustentar alguma coisa esse é o pensamento do samsara nós temos que estar sempre sustentando alguma coisa se vocês querem saber o que é samsara e o que não é o samsara tem que estar sempre sustentando o que não é samsara não é necessário sustentar por exemplo natureza primordial mesmo na ação desatenta da mente aquilo está lá não tem nada para sustentar porém as coisas do samsara todas elas são construídas eu tenho que ficar sustentando então a gente vê facilmente isso agora está surgindo uma outra operação da mente que não é ligada à sustentação por exemplo sabedoria do espelho eu olho um outro ser e vejo como é que ele está não diz respeito à minha casa se eu estou com goteira ou não estou goteira se eu estou sustentando alguma coisa que diga respeito a mim mesmo a mente ela é livre ela não precisa ficar presa a alguma coisa autocentrada a mente é livre e assim eu expliquei compaixão e amor na conexão com a sabedoria do espelho e depois vem as outras oito sabedorias derivadas se surge compaixão e amor que são a base do trabalho dos pais mães professores paixão e amor capacidade de ver obstáculos e contornar capacidade de ver qualidades e promover as qualidades então se isso acontece aí surge a terceira qualidade que é a alegria eu considero que essa qualidade de alegria ela é muito profunda muito importante pelo seguinte ela é o contato com o lung quando nós agimos de uma forma mais ampla todas as sabedorias búdicas elas manifestam alegria alegria no seguinte sentido brota energia nós praticamos por exemplo compaixão e amor com relação a alguém nosso olho brilha ele brilha e não tem tempo para diminuir esse brilho vocês podem se esquecer daquilo dez anos depois vocês dizem ah teve uma época que aconteceu isso e aí eu fiz tal coisa a alegria vem de novo então muito importante sentir isso esse aspecto ele está ligado a uma dimensão mágica uma dimensão muito importante que é assim a conexão com a dimensão sambogacaya que agora começa a surgir essa palavra sambogacaya seria assim essas sabedorias que não estão ligadas ao samsara propriamente essas inteligências que não são de samsara essas cinco sabedorias elas não são de samsara todas elas tem esse aspecto da energia quando nós utilizamos aquilo a energia se amplia então a sabedoria do espelho vai produzir uma elevação da energia que surge em nós como uma experiência de samsara surge como se fosse alegria nos alegramos mas a nossa energia brilhou se vocês tiverem uma prática consistente dos cinco lungs então vocês sabem observar isso aí quando brota isso vocês veem o lungo do elemento hétero brilhou brilhou o lungo do elemento hétero o lungo do elemento ar a gente respirou livre aí surgiu calor aí surgiu mobilidade surgiu força nessa conexão então vocês vão ver os professores mães pais eles energizados pela própria experiência do contato com os outros os professores quando eles vão trabalhando eles vão ficando eles vão ficando felizes com essa conexão se eles trabalharem por dinheiro isso tem que lembrar sempre o grupo lá se eles trabalharem por dinheiro viu Fernando eles trabalham por dinheiro se eles trabalham e a energia aparece aí aquilo isso isso já é metade do pagamento a parte dos djani budas imediatamente já propiciando aquilo então isso é muito importante muito importante isso tem muitas outras conexões por exemplo na nossa vida cotidiana se a gente operar sem se a gente operar fazer tudo certo e nós estamos ganhando e girando dentro da roda da vida ganhando a gente pode não ter esse brilho a gente pode pagar altíssimo valor financeiro para obter um pouquinho de brilho eventualmente as pessoas vão se drogar porque através da droga parece que vem algum brilho e aquilo também não resolve aí a pessoa está precisando apenas sabedoria do espelho compaixão e amor pessoal não é que ela precise receber compaixão e amor ela precisa oferecer ela precisa praticar uma visão além do autocentramento fez isso tudo melhorou aí a energia circula a pessoa começa a ficar feliz vocês vão ver por exemplo um dos sintomas atuais é que mesmo as pessoas vitoriosas dentro do samsara vamos dizer pessoas vitoriosas estão infelizes por quê? porque o samsara não prevê não está descrito compaixão e amor dentro do samsara aliás isso é considerado um equívoco aqui nós estamos trabalhando com essa noção aí surge compaixão e amor que produz alegria produz um nível de felicidade esse é o segredo pelo qual as pessoas que sejam ricas ou pobres materialmente se elas têm uma capacidade de praticar compaixão e amor elas têm uma sensação de felicidade aí a gente olha as pessoas em diferentes partes do mundo vivendo em diferentes contextos culturais diferentes acessos a manipulação do seu ambiente a gente vai encontrar gente feliz por todo lado do mesmo modo que a gente também pode encontrar gente infeliz por todo lado a diferença essencialmente é o acesso a cinco sabedorias e na medida que a gente acessa as cinco sabedorias a capacidade de manifestar compaixão e amor e aí vem a alegria aí quando a pessoa entende isso minimamente ou karmicamente algumas pessoas manifestam equanimidade então tem pessoas que tem isso como um mérito de outras vidas significa o que? elas não importam quem não importa quem chegue perto delas elas não desistem de manifestar compaixão e amor elas têm esse olhar elas têm essa alegria não importa o que seja a pessoa tem a alegria de poder ajudar de algum modo essas pessoas elas naturalmente vão ter em cada um dos outros uma fonte de alegria de sustentação de energia então é natural que essas pessoas tenham energia agora as pessoas seletivas elas recebem a metade da energia a pessoa a 10% de compaixão recebeu 10% de energia a pessoa está lá deprimida vocês podem olhar a depressão ela está associada a uma dificuldade de olhar para os outros especialmente olhar para os outros com sabedoria do espelho compaixão e amor a gente pode pensar o que seria a cura da depressão é sabedoria do espelho compaixão e amor cura depressão vocês quiserem olhar qual é o sintoma dos obstáculos é a sabedoria do espelho se tornou impossível é compaixão e amor não estão operando pode olhar eu tenho como eu me correspondo muito com as pessoas eu tenho sempre pessoas que não estão bem se correspondendo comigo não é muito fácil tirar a pessoa disso porque quando a pessoa está em situações difíceis ela olha muito para si mesma ela filtra tudo ela converte tudo em si mesma nesse momento tem uma pessoa que eu estou me correspondendo assim às 15 para as 2 da manhã eu estou recebendo mensagens a primeira mensagem da manhã e na madrugada a noite eu estou respondendo porque a pessoa não está bem a pessoa converte tudo 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 em situações pessoais ela não é capaz de olhar com sabedoria do espelho nada muito difícil muito difícil muito difícil então aqui nós estamos trabalhando com isso sabedoria do espelho aí nós praticamos compaixão amor alegria com animidade essas quatro características elas pertencem ao caminho do ouvinte também compaixão amor alegria com animidade isso é considerado o topo do caminho do ouvinte a pessoa pratica muito tempo faz muita meditação e vai longe ela está sentada em silêncio anda pelo mundo sem ser tocado manifestando internamente compaixão amor alegria com animidade mas não é propriamente sabedoria do espelho a pessoa pratica isso como uma coisa interna isso é a realização do arhata a pessoa não tem uma compreensão do prajnaparamita ela não atinge a iluminação ela está dentro de uma visão limitada disso mas isso está descrito como como se fosse assim os quatro consolos do arhata as quatro realizações do arhata no caminho Mahayana isso toma uma outra proporção isso se amplia nós compreendemos a vacuidade ao redor compreendemos a possibilidade de nós gerarmos um olho construímos realidades e aí nós usamos o olho da sabedoria do espelho para olhar desse modo e aí nós usamos sabedoria do espelho entendemos o que eles estão vivendo manifestamos compaixão e amor alegria e com animidade o controle de qualidade aí seria assim a gente vê surgir energia em nós a gente precisaria ver surgir energia lung aparece esse é o controle de qualidade não apareceu lung não tem a sabedoria do espelho e não tem compaixão e amor quando aparece o lung se vocês tem uma conexão cristã ou conexão islâmica ou alguma coisa vocês podem olhar isso como manifestação da deidade manifestação de Deus Deus apareceu vocês são sustentados pela graça a graça apareceu graça divina apareceu na conexão com o vajorena com os sinais a gente vai dizer apareceu Tchernesig Tchernesig surgiu a deidade surgiu apareceu lung da deidade eu vou viver o lung dessa deidade vou viver o brilho disso essa deidade em mim eu tenho esse olho pelos seres aparece a energia eu sou essa deidade a deidade sou eu tem essa sensação isso é uma linguagem que pode surgir dentro do mantra secreto da com sinais eu tenho tem uma noção de propósito quando aparece energia e uma mente que entende e de modo causal funciona as relações se estabelecem energia aparece a pessoa se sente imersa numa numa direção favorável então isso pode acontecer com qualquer um dos cinco djani budas com qualquer um dos budas de sambogakaya aqui eu estou descrevendo o primeiro dos cinco djani budas agora quando isso acontece brota na sequência o que? brota generosidade então tem compaixão amor alegria equanimidade aí brota perfeição da generosidade isso é caminho mahayana aí surgem as seis perfeições na sequência direitinho nós atingimos a realização de cada uma das seis perfeições que estão descritas no sutra do diamante como essas coisas estão todas interconectadas eu sou obrigado a abrir parênteses e ficar explicando agora eu falei das seis perfeições eu preciso colocar em perspectiva essa noção das seis perfeições depois eu retorno a elas e vou descrevendo uma por uma a perspectiva seria assim dentro do caminho mahayana isso também está dentro do caminho geral o caminho mahayana que inclui a perspectiva também de atioga perspectiva vajrayana também tudo dentro do mahayana nós temos os dez estágios dos bodhisattvas são dez níveis dos praticantes onde eles começam eles começam desenvolvendo algumas habilidades e vão em direção ao ponto da condição de budas eles vão atingir no décimo estágio vão atingir a condição de budas a régua os traços da régua disso estão ligados a seis perfeições que eu vou começar a descrever então dessas desses dez estágios os seis primeiros estágios são as seis perfeições então por exemplo o estágio um dos bodhisattvas é a perfeição da generosidade dana paramita o estágio dois é a perfeição da moralidade que é viria aliás que é silaparamita o estágio três é a paz ou seja shant paramita o estágio quatro é viria é força é viria paramita o estágio cinco é a concentração da mente é dhyana paramita o estágio seis é sabedoria prage na paramita então dos dez eu tenho eu descrevi seis aqui que eu depois vou descrever um por um agora e os quatro seguintes o que que são os quatro seguintes são os seis primeiros de que modo o sétimo é quando eu percebo que eu tenho os seis mas eu não tenho o tempo todo nem quando eu quero eu tenho quando eles aparecem ou seja eu tenho a sabedoria mas a sabedoria flutua um pouco aí o sétimo eu tenho a sabedoria sempre que eu quiser aí no oitavo eu não desligo a sabedoria por que que eu vou desligar né pense o sétimo eu ligo sempre que eu quiser aí volto pro samsara tranquilo aí quando eu preciso qualquer coisa eu ligo né o turbo vai mas aí no oitavo eu não desligo não desligo então no oitavo significa assim a pessoa não retorna mais ao samsara ela não tem quedas mais esse é um ponto interessante assim aí vem o nono a pessoa estabilizou aí o nono é assim a pessoa não ela faz isso mas ela pode fazer isso em qualquer lugar em qualquer circunstância esse é o nono é o tatagata então esse é o buda sakiamuni aqui o buda sakiamuni ali ele está tem umas moças ali né ele está lá feliz aí dos seres ele não se perturba então ele atinge a iluminação em meio a circunstâncias variadas vocês veem que tem seres aterrorizantes ao redor mas a expressão do rosto dele não muda ele está perfeito não altera coisa alguma ele é capaz de manifestar lucidez em qualquer circunstância esse é o tatagata é muito interessante vocês vejam na história do buda ele meditou um longo tempo mas foi quando ele vai atingir a iluminação que aparecem todas essas perturbações da mente ele vai ele vai ultrapassar essas perturbações aí ele se torna o tatagata porque ele já tem a lucidez aí aparecem as perturbações e ele tem a lucidez em meias perturbações esse é o tatagata ele pode andar em qualquer lugar não perde mais depois disso quando ele morre ou mesmo antes de morrer ele pode compreender que a natureza dele atua em qualquer lugar independente da presença física dele em algum lugar então o tatagata ainda depende da presença física vamos supor sua santidade da leilão ele veio a São Paulo agora quando a gente vai em São Paulo não está em Delhi está em São Paulo não está em Dharamsala é São Paulo sendo um tatagata ele está em qualquer lugar por exemplo o Buda hoje é um tatagata ele está em qualquer lugar além do mais quando ele está em algum lugar ele não gasta no diminuir a intensidade do brilho dele em outro lugar por incrível que pareça a gente vai dizer que é como a lua diferentes seres diferentes cidades diferentes lugares vem a lua mas não ninguém porque está vendo aqui a gente telefona para o Toledo desligue aí para ganhar mais brilho aqui por favor não precisa dizer isso porque tem brilho em todo lado então esse é o tatagata é muito melhor do que desculpa esse é o Dharma Mega décimo estágio Dharma Mega muito melhor que o tatagata o tatagata ele está só em um lugar pense desperdício vocês imaginem o Buda na época do Ustream ele seria um tatagata Dharma Mega na nossa linguagem de hoje a gente poderia dizer assim o Dharma Mega está na nuvem o tatagata está em um computador não dá graça a diferença da coisa não é assim então esses são os dez estágios que estão ligados às seis perfeições então agora eu vou descrever rapidamente as seis perfeições então antes eu comecei com compaixão e amor como resultado da sabedoria do espelho nós olhamos para os seres e vemos as situações deles aí brota compaixão e brota amor aí brota alegria brota equanimidade é quando isso acontece brota na nossa mente a perfeição da generosidade a perfeição da generosidade é assim eu trago alguma coisa boa para o outro aquilo por ser bom para o outro é bom para mim é mais uma vez essa noção de que a sabedoria é uma sabedoria que não é pessoal então a vitória do outro se torna nossa vitória o que é bom para o outro por ser bom para o outro nós achamos que é uma vitória nossa é uma coisa boa para nós então nós começamos a operar a mente de uma forma diferente dos três animais nós não estamos mais autocentrados nós não estamos mais manobrando como o samsara faz depois da generosidade a gente vai dizer que isso é uma perfeição da generosidade porque não há a sensação de que a pessoa está sendo generosa a pessoa faz aquilo de um modo livre então isso é a perfeição não tem uma identidade que seja a sede disso aí surge a segunda das seis perfeições que é a moralidade Sila Paramita então Sila Paramita ela tem por por base quando a gente lê o Sutra do Diamante Sila Paramita tem por base nós não nos estruturarmos de modo a trazer sofrimento aos outros para benefício próprio nós não vamos fazer isso então a moralidade ela diz respeito a isso nós estamos praticando compaixão amor, alegria e conemunidade e generosidade nós não vamos agora usar tudo isso para benefício próprio então a gente não vai prejudicar os outros seres nós estamos protegendo então nós vamos manter a moralidade um sentido muito amplo a moralidade ela é chamada de Samaya todos nós temos Samaya Vajra se a gente quebrar Samaya Vajra o que que significa assim? todos nós temos temos um voto de Samaya Vajra se a gente não reconhecer que a natureza é o que ela é se a gente não reconhecer que a natureza é Vajra nós vamos ter sofrimentos correspondentes a gente vai se prender aquilo como se fosse um tipo de realidade externa a gente precisa seguir mantendo a compreensão da natureza Vajra então isso é Samaya e isso é moralidade quando nós estamos tratando a questão das relações Samaya é isso a gente não deveria esse Samaya essa moralidade assim a gente não deveria trazer sofrimento aos outros seres imaginando que isso vai produzir benefício para nós a gente não deveria ter esse tipo de ilusão mas como nós estamos praticando compaixão amor, alegria, coninidade, generosidade baseados na sabedoria do espelho nós já estamos com isso encaminhado a gente pratica a moralidade aí na sequência nós temos o que? a paz que brota disso isso vai tudo na sequência a gente está praticando compaixão, amor, alegria coninidade, generosidade moralidade pense nós estamos em paz a paz significa que nós estamos praticando Samaya a gente está com aquilo claro então não tem aflição paz também significa que nós não estamos jogando o jogo da sustentação de algo artificial nós não estamos presos aos três animais do centro da roda da vida nós estamos fluindo no meio disso então aí vem a paz a perfeição da paz significa que a paz não é uma coisa que o obtive é alguma coisa que brota de modo natural não contraditório no Sutra do Diamante a paz ela vem quando eu ultrapasso as identidades é interessante a gente ver no capítulo correspondente a paz vocês vão ver o Buda conversando sobre os vários tipos de praticantes aí tem os entrados na corrente aí tem os vários tipos de praticantes a gente vê que cada um deles está liberto da denominação que ele mesmo tem então eles estão livres das identidades deles mesmo o Buda está livre da identidade de Buda se o Buda estiver preso a identidade de Buda acabou o Buda se o Arhata está preso a identidade de Arhata acabou a identidade de Arhata cada uma delas ele tem que estar livre da ilusão da identidade daquilo por isso ele é aquilo aí ele tem a paz correspondente então o Shanti o Shanti Paramita tem essa natural liberdade então temos compaixão amor alegria equanimidade generosidade moralidade paz aí vem a energia constante por quê? porque é aquele brilho alegria agora ela está constante por quê? porque nós estamos praticando compaixão amor alegria apareceu aí tem equanimidade em todas as circunstâncias aí nós aproveitamos para manifestar generosidade moralidade paz aí o brilho vem a gente nem sabe de onde está vindo o brilho a energia mas ela está ali energia constante a pessoa se mantém dentro daquilo esse é um ponto muito importante porque a pessoa se sente apoiada se sente sustentada energeticamente isso é perfeição da energia quando surge a perfeição da energia vai surgir a perfeição da meditação perfeição da atenção por quê? porque se a nossa energia não flutua nós conseguimos colocar a nossa atenção em alguma coisa com energia constante estável a gente tem concentração nós temos concentração a gente tem uma grande vantagem super vantagem os obstáculos das pessoas a avançar que impede o avanço das pessoas é a mente dispersa a mente girando nevoada e girando a pessoa não consegue avançar pode passar anos com a mente assim e a pessoa tem dificuldade também de meditação não consegue avançar mas para ultrapassar a mente nevoada nós precisamos de alegria que vem de compaixão e amor para ultrapassar a mente agitada nós precisamos de generosidade moralidade e paz aí vem energia constante aí vem concentração a qualidade de concentração de uma mente clara e não agitada é a essência da noção de inteligência na perspectiva do budismo curiosamente se vocês fazem testes de inteligência dentro da perspectiva dos psicólogos do QI vocês vão ver que essencialmente testes de associação e rapidez na associação isso na visão budista não é inteligência isso é condicionamento a noção budista de inteligência está associada a luminosidade da mente brilho da mente brilho da mente e foco pelo menos isso aí depois tem um nível de sabedoria que vem através de referenciais mais e mais amplos sendo que a sabedoria do buda a inteligência do buda significa que ele senta na vacuidade então ele não tem nenhuma prisão nem condicionamento ele tem a mente límpida estável e ele reconhece como as coisas são construídas ele tem foco então nesse sentido essas são qualidades de inteligência mesmo então ele o buda vai operar desse modo então a gente foi a concentração concentração e diana aí nós temos compaixão amor alegria equanimidade generosidade moralidade paz energia constante temos compaixão amor alegria equanimidade generosidade moralidade paz energia constante concentração que é diana e aí sabedoria a gente tem prajna isso aí vocês veem vocês estão com a mente concentrada olham para as coisas parecem prajna a realidade delas prajna é prajna paramita sabedoria do prajna paramita que a gente pode abrir aquilo tudo e é isso que a gente estava olhando aqui então isso tudo vem por dentro de akshobya pense lá akshobya abre isso tudo nós começamos a olhar a sabedoria do espelho abre isso no mínimo abre o acolhimento de uma forma geral a gente pode não entender completamente tudo aquilo abre o acolhimento acolhimento significa o que vem uma pessoa nós olhamos a pessoa no mundo dela que a gente consegue entender minimamente a pessoa no mundo dela nós somos capazes de acolher a pessoa com compaixão e amor e ajudá-la a gente dá um nascimento positivo pro outro a partir disso a gente tenta encaixar o outro positivamente então nosso trabalho é constantemente agora quando a gente entende o Budakshobya a gente vai entender a terra pura do Budakshobya tem uma terra pura associada a isso essa terra pura ela significa o que? eu descubro que eu posso olhar pra todos os lados com a sabedoria do espelho sem nenhuma contraindicação aí eu vejo que efetivamente essa é uma forma maravilhosa de ver o mundo então parece que o mundo é assim é o mundo que brota da sabedoria do espelho tem uma sensação de que isso é assim além do mais se eu andar assim a minha ação no mundo ela termina gerando uma intersubjetividade com os outros seres eles me entendem começam a ajudar e tudo começa a prosperar então a sabedoria do Budakshobya produz uma visão de mundo que é vitoriosa que ultrapassa o samsara ela é vitoriosa aí brota compaixão amor, alegria equanimidade generosidade moralidade paz, energia constante concentração, sabedoria bota isso a iluminação surge como a maturidade dessas esses dez aspectos que vão gerar por sua vez os seis primeiros níveis dos Bodhisattvas e depois por decorrência os outros quatro a pessoa pode entrar pelo pelo Buda Akishobi e atingir a iluminação só praticando essa sabedoria sabedoria do espelho que é a mais próxima da noção de Prajnaparamita ainda que o Prajnaparamita esteja na cinco porque cada sabedoria está na cinco então é muito importante entender isso aquilo pode ser um caminho completo a gente entra por ali e vai ter o fim quando a gente tem a sensação de que um Buda desses resolve a gente vai dizer que ele é dentro da visão do mantra secreto com sinais nós vamos pessoalizar isso a gente vai ter a sensação de que esse é o meu Buda esse é a minha deidade esse é o Buda que eu tenho que olhar e aí eu tenho a sensação que eu não preciso olhar mais nada esse é o meu existe muitas deidades eu olho essa essa é a minha deidade essa noção naturalmente é imperfeita por quê? porque a gente tem noção da minha deidade o Buda Akishobi é meu uma coisa assim também a gente filtra um pouco a realidade a gente está um pouco estreito a gente estreitou mas nós estamos estreitos dentro de um bom caminho porque a gente vai seguindo por aí e aquilo vai se abrindo depois a gente termina olhando se a gente quiser abrir isso a gente lembra que o Buda Akishobi vem de Samantabhadra a gente não perde a noção básica Vajra a gente retorna a noção Vajra vai lá e abre aquilo tudo a gente vê que Akishobi é uma forma particular de manifestar a sabedoria primordial aí está bem então a gente abriu de novo olha Samantabhadra o Buda primordial olha desse modo ela se refere a própria noção de paisagem sabe porque assim por exemplo se eu quiser perguntar como é que uma pessoa está vamos supor eu vou essas pessoas que estão se correspondendo comigo agora madrugada em vez de eu perguntar como é que você está eu pergunto como é que como é que as pessoas ao seu redor estão lhe tratando só tem gente agressiva aí vocês olham mãe pai filho irmão patrão colega de trabalho amigo da sangra todo mundo é agressivo onde é que a pessoa está está nos infernos aí tu minimamente olha conversa com um ou outro que está em contato com a pessoa as pessoas estão todas amorosas tentando ajudar as pessoas estão conscientes querendo ajudar a gente faz assim uma aliança né é assim agora você vai lá fala como era disse tal coisa porque nós estamos todo mundo articulado tentando ajudar aí pergunta e como é que você está vendo as pessoas muito agressivas elas acham que eu estou enlouquecendo muito difícil né aí a sabedoria do espelho sabedoria do espelho é o que? o que a pessoa está vendo externamente é o reflexo da mente dela a pessoa estando nos infernos vê os infernos não importa o que seja ao redor situação muito difícil nós nos prendemos isso é o samsara nós estamos presos às nossas vidas não estamos cada um está fazendo a sua coisa achando que aquilo é o que é a pessoa que está enlouquecendo também está achando que aquilo é o que é vocês pegam um adolescente e digam a coisa não é assim é de um outro jeito para ver o que que dá não dá em nada peguem uma criança e digam agora está na hora de dormir também não querem ir agora está na hora de comer agora está na hora de tomar banho não querem isso é um tipo de loucura as pessoas estão afundando dentro de visões elas estão endurecidas ali dentro difícil então isso é a sabedoria do espelho também significa assim cada um está vendo o seu espaço ao redor da forma de um espelho que reflete suas próprias imagens como a pessoa faz ela produz essa coemergência ela tem essa dimensão interna ela produz aquela aparência a gente escolhe a sabedoria primordial é um ponto muito importante que está ligada à sabedoria discriminativa cor vermelha não é por causa da cor com certeza é uma benção que os budas deram essa cor para aquilo não ficar tão ruim mas é muito importante contemplar como que brota a sabedoria a sabedoria discriminativa muito muito importante a gente precisa ver como que a gente olha as coisas por exemplo eu posso dizer que esse templo aqui não existe ele é construído sabedoria vajra isso vem da compreensão da vacuidade com a emergência eu vejo agora eu podia olhar aqui com outro olho condicionado do tipo se eu fosse por exemplo posso transformar isso aqui num museu com essas imagens todas vou cobrar entrada aqui aí eu começo a pensar numa outra coisa mas por que que me brota esse tipo de ideia eu penso como é que eu vou usar isso aqui para ganhar dinheiro eu posso eu pego um referencial eu boto aquele referencial mas a sabedoria discriminativa é a mesma é a mesma natureza luminosa só que agora eu escolho qual referencial aquilo brota do mesmo modo eu posso olhar esse templo com os olhos dos seis reinos aí eu paro aqui puxo sabedoria dos deuses olhem se não é a mente dos deuses que produz isso lindo assim todo pintado direitinho assim com dourado aliás está faltando algumas coisas mais se fosse uma coisa séria dos deuses as janelas estavam douradas lá em cima e eles já tinham feito o que eu já tinha dito que era para botar um olho dois olhos de Buda em cada daqueles vidros grandes ali assim nós vamos ter os Budas todos olhando para dentro assim com aquele olhão assim olhando então Buda Kishobe olhando para lá Buda Ratnazambhava Buda Amitaba Buda Mogacid cada um olhando para o seu lado assim aí nós estamos do lado de fora e a gente vê uau reino dos deuses é assim o reino do uau é linda assim tudo digno e vocês não estão aumentando com essa roupa que está todo mundo bonito assim que nem eu assim arrumado eu também não estava com esse meu casaco aqui de oito anos aí eu também estou barbeado arrumado já tinha pintado meu cabelo também um pouquinho de botox aqui mas mais bonito assim dentes clareadas esse é o reino dos deuses é isso aí o reino dos semideuses a gente usa o olho dos semideuses aqui dentro diz hum esse templo aqui é mais bonito que vários templos que eu já vi mas ele não é tão bonito quanto outros que eu já vi mas eu acho que os outros mais bonitos são um pouco degradados eles não são tão espirituais quanto esse aí nós olhamos com o olho de competição de inveja é no reino dos seres humanos a gente vem pra cá a gente olha a gente tinha que fazer rodapé aquele rodapé tá horrível isso aqui nós tínhamos que dar uma lixada melhor nesse chão deixar ele mais brilhante olha ali as tomadas não tem nem espelho da tomada essa luz também de noite meio fraca então nós estamos cheios de projetos sempre fazendo coisas mas não temos dinheiro falta pessoas falta isso esse é o reino humano a gente fazendo coisas sempre imaginando que tem faltando alguma coisa que tem uma carência mas no futuro então a gente vai conseguir quando o Gui tiver mais tempo o Pelegrino tiver mais tempo o Juca também aí a gente vai indo para eles obedecerem enfim a Andiara porque a reja desistiu refugiu já aí a gente vai pensando então nós temos essa a gente também se aflige como a Titi aflita a gente vai pintando lá de fora vem as aranhas e vão largando umas coisinhas brancas por tudo aí já estragaram a porta que foi pintada mas agora tem que ter mais manutenção essa coisa de manutenção é reino humano manutenção expansão falta de dinheiro falta de tempo isso é reino humano mas sempre com projetos mais do que a gente pode a gente sempre fazendo e nunca chega no final a gente morre e aquilo não aprontou é assim é assim todo mundo morre sem ter as suas obras finalizadas depois volta para continuar maldição segue esse é o reino humano aí tem o reino a gente pode olhar para esse tempo assim como está está bem tudo que eu quero é deitar aqui no meio descansar então o reino dos seres cansados é o quarto reino como as pessoas os seres são autocentrados o brilho da energia vai desaparecendo eles vão ficando inérticos esse é o primeiro estágio da desgraça o estágio seguinte é assim a pessoa porque está inerte não gera méritos não ganha nada aí começa a se sentir faminto de tudo então a pessoa aqui dentro pode também dizer que o templo é muito lindo mas não tem comida onde é que está comida bebida e banheiro é uma outra coisa eu acho isso aqui muito bom mas eu não posso não tenho como então a pessoa tem uma sensação de carência e aí tem o reino dos infernos do tipo a pessoa entra aqui todos esses budas estão me olhando todos eles me olhando olha o guru rinpoche olha lá a cara dele ele já viu que eu sou um ser terrível todos eles estão olha a Ariatara também me vigiando olha a cara dela para mim aí nós nos sentimos vulneráveis vou sair devagarzinho porque meus méritos são horríveis eles descobriram que eu não sou um ser espiritual eu não tenho bons pensamentos eu vou saindo eles são os protetores daqui olha os cinco Dianne Budas na porta olha vou tentar sair pela porta eu não consigo sempre vai olhar tudo desse modo além do mais todas as religiões são uma espécie de loucura deve ter um nível de bruxaria assim a pessoa começa a inventar coisas então esses são as seis seis características que podem brotar dos seis reinos então nós temos uma sabedoria livre primordial mas aí nós tomamos a cor de cada um desses reinos aí brota aquilo desse modo então eu estava explicando a sabedoria do espelho agora terminou o tempo então falta só as outras quatro mas dá tempo dá tempo hoje à noite a gente segue com a sabedoria de Ratna Zambhava sabedoria da igualdade vocês vão ver que tem uma semelhança entre uma e outra sempre todas elas são próximas a sabedoria do espelho é específica aquela que vai produzir acolhimento porque acolher já entendeu o outro no mundo dele isso é que é acolher acolher não é simplesmente receber o outro independente de qualquer coisa acolher é a sabedoria do espelho ou seja eu entendo o outro no mundo dele a partir disso eu vou praticar compaixão e amor a compaixão e amor nem sempre são pacíficas eu tenho quatro tipos de ação eu não tenho descrito esses quatro tipos de ação mas eu acho que é interessante para enriquecer e o Fábio esses quatro tipos de ação que é assim a partir de compaixão e amor eu posso praticar as quatro formas de ação que é ação pacificadora eu posso acolher o outro pacificando eu posso acolher o outro propiciando coisas positivas que é ação enriquecedora eu posso acolher o outro propiciando ação de poder ação de poder é interessante assim como vamos dizer a escola é um exemplo de ação de poder porque as crianças entram na escola tem uma paisagem ali dentro que se exerce então eles não são exatamente as mesmas as crianças que estão em casa ou que estão andando pela rua quando eles entram na escola eles geram um tipo de identidade ali dentro então é um ambiente uma paisagem que produz uma identidade em cada um então o fato de que aquela paisagem se estabelece aquilo é chamado ação de poder como o templo aqui o templo tem uma ação de poder a gente entra aqui já deixa o sapato do lado de fora o sapato não tem força para entrar a gente entra o sapato ele pesa ele fica do lado de fora então tem um poder construído mas está lá o poder é uma forma de trazer benefício então o Buda ele vai produzir isso ele vai produzir essa ação de poder aí na sequência tem a ação irada então tem uma ação pacificadora tem uma ação irada uma ação incrementadora uma ação de poder as quatro são necessárias então acolher é manifestar as quatro ou o que for necessário compaixão e amor e aí desse modo a compaixão gera esse impulso de trazer benefício a gente traz benefício pacificando o outro enriquecendo propiciando meios ação de poder e ação irada então a escola faz as quatro ações bem claras assim porque ela compaixão e amor olha com esse olho no mundo deles aí nós fazemos ação pacificadora a gente acalma eles acalma eles acolhe abraça alisa conversa dá tchau pra mamãe tchau pro papai diz oi pros coleguinhas calma depois ação enriquecedora o que que vamos fazer hoje aí todo dia tem alguma coisa nova ação enriquecedora eles vão aprendendo alguma coisa nova toda escola tem ação enriquecedora ação de poder porque eles geram uma identidade eles deixam o sapato lá de fora botam o sapatinho dentro aí tem a mochilinha deles onde é que está sua mochila onde é que está seu colchãozinho onde é que está seus trabalhinhos aí eles têm uma identidade que surge ali dentro tem os colegas que fazem a intersubjetividade daquilo ação de poder e aí tem ação irada naturalmente eles vão fazer eles vão no banheiro e não no canto da sala e assim tem várias coisas tem horário para ir para para o parque tem horário de comer tem horário de dormir tem várias coisas que eles vão fazer então isso tem uma causalidade que é produzida no meio disso então é a ação dessa causalidade que é a ação irada para o outro lado nós também vamos interromper as negatividades então hoje de manhã eu estava descrevendo essa criança que interrompeu outros dois que estavam brigando do tipo aqui não achei isso legal assim essa é a ação irada tem uma criança que é capaz de foi lá e exerceu isso mas a ação irada não é contra alguém ela é contra a negatividade esse é o ponto nós precisamos dessas quatro formas tudo isso é acolhimento por exemplo vem alguém com uma intenção horrível a fazer uma coisa horrível acolher é impedir que a pessoa faça isso entende ele no mundo dele e não deixa ele fazer aquilo isso isso é acolher então essas quatro formas de ação vão se manifestar em cada um das cinco sabedorias é uma coisa complexa mas a gente pode resumir tudo isso para uma única palavra Buda Akishobia sabedoria do espelho a ação de acolher mas tem uma complexidade aí dentro cada um dos Budas tem uma complexidade dessas e na medida que nós vamos seguindo o nosso trabalho seja onde for o SEB como um todo é isso cinco sabedorias nós vamos descortinando isso vamos entendendo melhor e melhor é melhor se vocês quiserem olhar de forma mais profunda vocês não pensam se o SEB é assim vocês podem dizer a minha vida é isso cinco sabedorias o meu casamento é isso cinco sabedorias meus filhos é isso cinco sabedorias meu trabalho é isso cinco sabedorias onde eu andar é isso cinco sabedorias se a gente usa isso dá certo a vida se a gente não usa a nossa vida ela vai afundando nos pedaços onde a gente está fora disso nos ensinamentos tibetanos especialmente tem um aspecto que aqui aqui quase como um parêntese para encerramento dessa parte mas isso tem a ver com o que a gente estava olhando que é uma parte que eu custei um pouco a entender mas o Thiago de Rinpoche ele descreveu isso várias vezes que é assim os tibetanos gostam de descrever as coisas através de de histórias então tem eu tenho histórias que vão descrever esse ponto e vou resumir isso de uma forma muito rápida assim eu tinha uma pessoa que fazia ações positivas e fazia ações negativas então quando ela morre ela renasce num lugar onde durante o dia ela vivia num reino dos deuses durante a noite ela vivia no reino dos infernos ela vivia amanhã ela vivia no reino dos deuses a noite vivia no reino dos infernos isso significa o que? significa que as ações positivas não equilibram as ações negativas se nós temos uma vinculação ao mundo dos méritos e dos karmas que é o samsara especialmente se eu faço ações positivas eu colho coisas positivas eu fazendo coisas negativas eu colho coisas negativas e o fato de que eu fiz coisas positivas não equilibra o fato de que eu fiz coisas negativas e vou ter sofrimentos correspondentes isso é muito importante quando a gente entende essas coisas todas aí nós fazemos algumas coisas que são boas e outras a gente se mantém atrapalhada então nós usamos a sabedoria do espelho para algumas coisas e para outras não então a gente ganha méritos em algumas coisas e aquilo produz coisas muito favoráveis mas as coisas negativas que a gente fez até não é uma não tem um juiz do lado de fora condenando mas o fato de a gente se posicionar de forma equivocada internamente já produz o sofrimento do mesmo modo que esse templo para quem é do reino dos infernos pode se sentir aflito aqui dentro então a gente vai fazer a dedicação voltamos 19 horas para o puja 20 horas eu retorno que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos que o mestre universal da paz e da compaixão sua santidade e da Lailama juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem tenham longa vida que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos obstáculo mais destrutivo o sombra tentam